E aí galera, canal Glodestino Channel, olha nóis aí, diretamente aí da cidade de Como, Itália, tô aqui já na porta da, pra entrar na Suíça, né, como que acho. São pelo menos 10 anos que eu faço essa estrada aqui, né, 10 anos, mínimo. Eu vou e volto, né, Inglaterra, de 2003, né, quando eu mudei pra Itália, 2014, né, esse ano agora faz 10 anos que eu me mudei pra Inglaterra, né. Então, são 10 anos que eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, né. Nos últimos 8 anos, né, vamos falar assim, que meus filhos voltaram pra cá, que ficou mais frequente ainda, né, ida e volta, ida e volta. Duas, três vezes no mês eu tava vindo, de avião, né, aí às vezes eu vim de carro, avião, carro, deixei o carro aqui, voltei, aí eu vim, vim de moto, deixei a moto, agora eu tô vindo buscar ela, né, a moto já tem uns 4, 5 meses e tal aí, ou mais, nem lembro, e agora eu vim buscar ela que eu tô levando de volta. Nesses anos todos, nunca, acho que foi, acho que umas duas vezes só que eu fui parado aqui nessa fronteira, geralmente eles veem a placa inglesa aí, e mandam seguir, né. Na descida minha com a van, né, eles me pararam, né, pararam e me jogaram ali no negócio ali, e abrir e tudo, controlar tudo. Por quê? Por causa que o furgão, ele tá com a placa portuguesa agora. O cara viu o pezinho lá, a placa diferente, e já mandou encostar, né, e o carro que eu vim buscar, acho que tem 20 dias que eu vim buscar meu carro aqui, que eu levei ele de volta, e também cheguei aqui de boa, né, nessa fronteira aqui. Ele olhou pra mim e, pode seguir, né, não falou nada. Com a van, não, ele já mandou encostar. E já olhou pra mim e mandou encostar. Aí perguntou se eu tinha dinheiro, perguntou isso, eu não tô aqui, não sei o que, não sei o que lá. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, e eu tô com a moto aí atrás. Vocês vão falar alguma coisa, eu vou até tirar o óculos. Olha lá. Essa aqui é a guarda de finanças italiana, né? Só der uma olhada, não falou nada. Essa aqui é a Suíça, né? Tentei ativo ele com o outro ali. Falaram nada. Ele ficou invocado porque... A direção, né? Obviamente, inglesa e a placa, né, portuguesa, ele ficou meio sem entender. Mas com o carro italiano, já passei aqui, fui parado. Agora, né, com a van. A van também já fiz várias vezes, várias, várias, várias vezes. No máximo, o cara só encostou do meu lado aqui. Perguntou o que eu tava trazendo. Falei que tinha uma moto, né? Isso na descida. Falei, ela tem uma moto atrás, minha moto. Aí falou, se é moto de propriedade sua, é sua? Ou você tá trazendo pra alguém? Falei assim, não, a moto é minha. Nem abriu, nem pediu nada, nem... Já pode ir embora. Vai embora. Eu achei que ia parar aqui agora, mas ainda tem a saída lá, né? Vamos ver o que acontece lá em cima. Cidade de Basel. São Luís, Basel. Com a placa italiana, já foi parado. Agora, né? Uma matrícula portuguesa. E como eu disse, a inglesa, pra fazer controle mesmo, igual na descida, que foi aqui mesmo, nessa fronteira aqui que eu passei. Mesmo o policial italiano, né? Da guarda de finanças ali, ele me mandou encostar. Aí, me chamou, ligou isso, eu tava em pé assim, à esquerda aqui. Me chamou no cante lá. Abriu, olhou aqui dentro tudo aqui, revirou tudo aqui, olhou aqui em cima, lá atrás, lá que eu tava... Tinha só a rampa mesmo da moto e... Um saco cheio de água, né? Que eu tava comigo aí. E... E uma mala minha, né? Ou seja, ela tá vazia. Aí, olhou por debaixo, entendeu? Aquela checagenzinha. Aí, é aquilo que eu falo, né? Todas essas vezes, que são várias, várias, várias vezes, eu não sei, mais de 200 vezes, eu acho. Em 10 anos, são muitas passadas aqui, né? Mas muitas mesmo. Parada zero. Já passei de dia, de noite, de tarde, de madrugada... Com o carro cheio de coisa em cima, uma vez que a minha mãe veio. Em 2000 e... Minha mãe veio em 2015, a gente passou por aqui também, né? Ela desceu em Londres, eu trouxe ela aqui pra Itália. Ficamos aqui, acho que uns 10 dias na Itália, 15, não lembro. E voltamos pra Inglaterra. Na volta, eu tinha um Ford Focus Branco, né? Daqueles antigos. Focão. E... O carro que eu tinha comprado lá por 300 libras, uma coisa assim. Eu tinha um Megane. É... E ele fundiu comigo, né? Tinha comprado ele, tinha pagado acho que 600, não sei, uma coisa assim. 500, 600 libras. Tetão solar e tudo, todo bonitão. Só que durou pouco tempo, acho que durou um ano comigo, acho que nem isso. Ele fundiu. E foi bem quando minha mãe veio. Aí eu fiquei sem carro. Aí na oficina mesmo lá, que eu levei pro mecânico olhar lá, né? Pra ver se dava com certo e tudo. E tava passando água no óleo, né? O óleo tá todo pastado lá, branco de água, né? Já tinha passado água com o cilindro e tudo. Ou seja, não tinha com certo. Aí lá do mecânico mesmo, ele me comprou ele. Acho que me deu... Acho que 100 libras. E lá mesmo tinha um Focus velho lá. E como é que tá aquele Focus ali? Ele falou assim, ah, tá bom sim. Ele falou assim, esse carro chega na Itália? Aí ele, como assim na Itália? Eu falei, é, eu tenho que fazer uma viagem. Preciso de um carro fazer uma viagem. Ele falou assim, mas você quer fazer uma viagem longa dessa aí com um carro de 300 libras? Preciso de um carro bom? Eu, oitão, por isso que eu tô perguntando, o carro tá bom ou não? Aí ele... Cara, se chegar em Dover, tá bom. Ou seja, 70 quilômetros pra frente ali. 60, 70 quilômetros. Não, tem que fazer 1.600, né? 70 quilômetros. Ou seja, o carro que me aguenta aí, 1.600 quilômetros. Ou seja, eu dei o Megane pra ele. Dei 200 e alguma coisa de volta. Peguei o Focus. Dei só uma trocada de óleo nele e tudo. E bora, seja o que Deus quiser. Minha mãe desceu lá no Ritro. Eu peguei ela. Joguei as malas com a amiga dela. Eu vi com a amiga dela. Não tinha ar-condicionado, nem nada. Um calor da porra quando passamos aqui no... 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 No Gotarda aqui. No meio do túnel é bem quente, né? É muito quente lá de baixo. Ou seja, lá de fora, que era no verão, acho que era agosto. Devia estar uns 27 graus, 30 graus mais ou menos. Acho que debaixo do túnel ali devia estar uns 40 e tanto. Estava muito quente. Mas muito quente. Você abria o vidro, piorava, né? Fechava o vidro, parecia que tava dando um forno. Muito, muito quente. Mas enfim, descendo... É... Tá até escrito na plateia. Sangotarda aí, ó. 119 quilômetros. Que é o túnel. Polícia lá em cima. Só olhou. Mandou seguir. Descendo. Ficamos na Itália 15 dias. Nunca fomos parados, nem nada. Na volta, eu botei um porta... Aqueles porta-caixa em cima, né? Tinha um velho lá que eu achei lá. Amarrei em cima e enchi de coisa que eu tinha na minha casa que eu tive aqui. Botei um monte de tranqueira em cima do carro. Aparecei aqueles... Aqueles muambeiros que tá vindo não sei de onde ainda. Com o teto do carro, cheio de coisa. Aqui tem muitos deles que vão pra... Vai pro Marrocos, né? Marroquinhos que enchem o carro de coisa no teto. E eu joguei aquele monte de tranqueira em cima também. Vim embora. Passei na fronteira de novo. O cara olhou, olhou aquele monte de coisa em cima do carro. Que geralmente chama muita atenção, né? Falei assim, vai parar, né? Ele só deu aquela olhada. Olhou pra placa. Só fez assim, ó. Fronteira de cima, mesma coisa. Mandou olhar pra placa. Olhou pra placa, olhou. Mandou, bora. Parou, não. Parou, não. Era matrícula inglesa, né? Placa inglesa, então. Aí é o X da questão. Sabe o que eles julgam pela... Pela placa? O que que é? Placa italiana também é muito parada aqui. E eu já vi várias vezes, né? Placa suíça, vai embora. Placa austríaca, alemã, vai embora. Vai embora. Luxemburgo, aquela outra lá. Liechtenstein, hein? Que é uma... Acho que um paizinho que tem que perder. Tem que ter que ter uma cidade só também. Passa também, tipo... Tinha um italiano na frente. Mandar encostar o italiano. Vinha a gente com a placa inglesa. Vai. Tava eu, um suíço na frente. O carro inglês. E um italiano atrás. Olhando no retrovisor. O italiano, pá, encosta. E a gente passava. Então. Vamos seguindo aí até... Chegar aí São Luís Básio. Depois a gente entra na França. E vamos tocar até Paris. Paris tem que pegar um monte de coisa lá do... Do evento que tá até lá. É evento da Farming. E de lá a gente toca pra Inglaterra. Beijo na bunda cambada. Até a próxima. Fumão. E de lá a gente toca pra Inglaterra. E de lá a gente toca pra Inglaterra. E de lá a gente toca pra Inglaterra. E de lá a gente toca pra Inglaterra.